Você já deve ter ouvido falar muito sobre CDB e LC, inclusive aqui no canal do Mais Retorno. Mas será que esses investimentos realmente são interessantes? Será que eles valem a pena? Então nesse vídeo eu vou contar pra você algumas vantagens e algumas desvantagens desse tipo de investimento. Por isso já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sino de notificações pra receber muito mais conteúdo sobre investimentos e como cuidar melhor do seu dinheiro. Como de costume, vamos começar aqui pelas vantagens desse tipo de investimento. E a primeira delas que eu quero dizer é sobre a liquidez que eles podem ter. Isso porque muitos desses investimentos você vai encontrar a oportunidade de comprar títulos com liquidez diária, ou seja, você vai poder resgatar ele com uma grande facilidade e é uma ótima alternativa para aquele seu dinheiro de curto prazo, aquele capital de emergência e assim por diante. É por isso que muitas empresas, por exemplo, pegam aquele capital de giro, que é aquele dinheiro que ela precisa usar pra movimentar as contas da empresa e deixa aplicado em CDB. Assim, se a empresa não usar uma reserva de caixa que ela tiver no dia a dia, pelo menos todo dia ela vai estar rendendo pouquinho. Agora, se ela precisar desse dinheiro, ela na mesma hora pode resgatar e utilizar conforme ela tiver necessidade. A segunda vantagem não tem como ficar de fora quando a gente está falando de CDB e LC. Afinal de contas eu estou falando da segurança desses títulos. Isso porque, como você já viu no vídeo anterior, esses títulos eles contam com a proteção do FGC. Ou seja, se você colocar o seu dinheiro no lugar errado e alguma coisa não der certo conforme você estava planejando, pelo menos até 250 mil reais para aquele investimento, você tem garantia de que vai receber de volta do FGC. De novo, não vou entrar em muitos detalhes porque a gente tem um vídeo completíssimo sobre esse assunto no canal e que vale muito mais a pena assistir lá se você quiser saber mais sobre o FGC do que eu explicar brevemente por aqui. Uma terceira vantagem em relação a esses títulos tem a ver com a rentabilidade deles. E aqui tem duas coisas que eu quero falar. A primeira delas é que se você for comparar, por exemplo, um CDB com uma caderneta de poupança, no caso do CDB você vai ter um retorno todos os dias, todo dia o seu dinheiro vai estar rendendo alguma coisinha, a caderneta de poupança não, ela não funciona assim, o seu dinheiro só vai render no aniversário, ou no caso um mês-versário, isso porque esse aniversário da poupança é contado a cada 30 dias, então se por exemplo você coloca o seu dinheiro hoje na caderneta de poupança e resgata daqui a uma semana, ele não vai ter rentabilizado absolutamente nada, zero reais de lucro que você vai ter com essa aplicação. Você só vai ter rendimento com essa caderneta de poupança depois de um mês que esse dinheiro ficar aplicado lá. No CDB não, você aplicou hoje e resgatou amanhã, você vai ter rendido que seja centavinhos, mas alguma coisa vai ter rendido. Claro, você vai ter um alto imposto de imposto de renda e de IOF, mas aqui o interessante é que mesmo assim esse imposto vai ser sobre o lucro e vai sobrar algum restinho de dinheiro no final. Ou seja, todos os dias o seu dinheiro vai render num CDB ou numa LC e já na caderneta de poupança só vai render a cada 30 dias. Se o seu dinheiro é pra curto prazo, sem dúvidas, uma alternativa como CDB e LC vão ser mais interessantes. Um segundo ponto que tem a ver com a rentabilidade desses títulos é o da variedade de opções que você vai ter na hora de escolher quanto que vai render a sua aplicação. Ou seja, se você for investir num CDB ou numa LC, você vai ter alternativas que vão render pré-fixado, ou seja, você sabe hoje exatamente qual que é a taxa de juros que vai pagar pelo seu dinheiro. Ou também pode ser alguma coisa pós-fixada e aí vai ser indexado a um outro indexador, vai ser referenciado a algum outro índice. Ou seja, ele vai render lá por exemplo a taxa DI, o CDI, vai render a Selic e assim por diante. Então ele tem pelo menos duas alternativas de rentabilidade que vão ali se adequar pra sua necessidade naquele momento. Agora se você compara de novo com a caderneta de poupança, você não tem alternativa, ela vai render aquele que ela rende sempre. Ou seja, 0,5% mais a TR quando a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano ou se ela estiver abaixo desse valor é 70% da taxa Selic mais a TR. Então é muito mais interessante você escolher algo como um CDB e uma LC, porque daí você vai poder montar algo sob medida pra sua realidade. A quarta vantagem tem a ver com a simplicidade desses títulos, provavelmente se você investe em bancos, o primeiro investimento que foi te apresentado, e aqui eu tô falando de investimento tá, não tô falando de título de capitalização, mas se você já investiu no banco, provavelmente a primeira coisa que te falaram foi do tal do CDB. Porque ele é um investimento muito simples que qualquer pessoa tem acesso, seja no banco ou seja nas corretoras. O único ponto aqui é que se você for investir pouco dinheiro num grande banco, provavelmente o retorno não vai ser aquelas coisas. Se esse for o seu caso, procure por uma corretora qualquer, aquela que você mais gostar e que você vai ter alternativa de investir em CDBs e LCs de instituições de pequeno e médio porte. E aí sim, mesmo com pouco dinheiro, você vai conseguir um resultado muito mais interessante de rentabilidade pros seus investimentos. E a última vantagem, aí já é pra alguém que tem mais conhecimento, pra alguém que já faz alguns investimentos mais avançados. Isso porque eu tô falando dos traders, da bolsa de valores, aqueles que fazem negociações de ações, mercado futuro. Isso porque os CDBs eles são títulos, são aceitos como margem de garantia, que é uma necessidade, uma exigência da bolsa de valores pra quando uma pessoa quer fazer esse tipo de investimento de forma alavancada. Ou seja, a pessoa com um dinheiro X consegue movimentar um valor muito maior e aí nesse caso a bolsa pede uma margem de garantia, pede que o investidor deixe algum valor como garantia de que ele consegue honrar com essa operação dele e nesse caso o investidor não precisa deixar necessariamente dinheiro, ele pode deixar títulos deles como nesse caso o CDB. Agora partindo pras desvantagens, a primeira delas que eu quero citar tem a ver com o imposto de renda ou IOF que são elevados no começo. E aqui assim, é uma desvantagem em comparação com outros investimentos que são isentos de impostos. Porque na verdade essa tabela regressiva do imposto de renda é aplicada pra grande maioria dos investimentos de renda fixa e até de alguns de renda variável como fundos multimercado. A exceção são realmente pra investimentos de renda variável como fundos de ações, como ações e assim por diante. E aí eles não tem a tabela regressiva. Mas o ponto aqui é, esses investimentos pensando só na parte de imposto de renda começam com uma alíquota de 22,5 que vai valer por 6 meses. Depois pelos próximos 6 meses vai baixar pra 20%. Depois por 1 ano fica ainda 17,5% e só depois de 2 anos é que ela vai cair pra alíquota mínima de 15%. Então no começo o imposto é um pouquinho alto pra esse tipo de investimento em comparação por exemplo com uma LCI, com uma LCA que vai ser um investimento isento e também é de renda fixa. Nesse caso aí a gente pode dar um ponto negativo pros CDBs e pras LCs. E a segunda desvantagem que eu quero citar tem a ver com a rentabilidade. Tudo bem, eu citei ali como uma vantagem da rentabilidade, mas em comparação a poupança. Agora, não vamos nem dizer que é uma desvantagem que a rentabilidade do CDBs é muito ruim, mas na verdade vamos dizer que é um ponto fraco, porque se você for pensar no investimento de renda fixa até que a rentabilidade não é ruim, embora ainda assim existam alternativas muito mais interessantes se o seu ponto é apenas a rentabilidade. Existem alternativas de renda fixa, de crédito privado, que inclusive tem vídeos aqui no canal como por exemplo debêntures, CRI, CRA, que são alternativas que também são renda fixa e vão render bem mais do que os CDBs. Mas isso é uma alternativa de renda fixa, se você ainda quer retornos ainda mais elevados você pode partir pra renda variável e aí você vai ter ações, vai ter fundos, tudo depende obviamente do risco que você quer correr. Então o retorno dos CDBs não necessariamente é ruim, mas se o seu ponto é apenas a rentabilidade e tiver disposto a correr um pouco mais de risco por isso, aí você talvez vai ter alternativas mais interessantes. Como você viu, tanto o CDB como a LC podem sim ser investimentos interessantes pra você ter em carteira, a depender obviamente do seu perfil de risco como investidor e dos seus objetivos e necessidades. Por isso é bom ter em mente sempre uma regrinha bem simples, o retorno do seu investimento vai depender simplesmente de dois fatores, do risco que você está disposto a correr e da liquidez, ou seja, o tempo que você vai deixar o seu dinheiro parado naquele investimento. Então se você quiser ter um retorno maior no seu investimento você vai ter que perder em uma dessas outras duas pernas aí desse pilar, então ou você vai ter que assumir um risco maior ou você vai ter que deixar o seu dinheiro mais tempo parado e aí sim você vai conseguir um resultado maior para os seus investimentos. Mas e aí, você acha que ficou faltando alguma vantagem ou desvantagem desse tipo de investimento? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilhe para que muitos outros investidores também conheçam as vantagens e desvantagens dos CDBs e das LCs. Um abraço e bons investimentos! Afinal de contas, como você já viu no vídeo anterior, eles são vídeos, são títulos, né? Tenha sempre em mente a seguinte regra, o retorno do seu investimento... Eu não resisto a falar um espanhol aqui, né? Vai depender de três pilares, que é o risco, o prazo, né? A duração, o tempo que o seu dinheiro vai ficar parado e... Tchau! 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 Tchau!